Quando tiver um espaço em casa e no coração, lembra que cabe um amigo, pode ser gato ou cão. Adotar é um ato tão nobre, pode rico e pode pobre. O pet precisa de cuidado e de atenção um bocado. O dia de maior felicidade é quando chega a família de verdade. Então sempre que puder, opte. Os animais não são mercadoria. Não compre. Adote.